Em noite que contou com a presença de centenas de profissionais de diferentes setores da comunicação, o ABC Com realizou na noite da última sexta-feira, dia 10 de dezembro, a nona edição do Prêmio ABC da Comunicação, onde participaram anunciantes, agências, veículos de comunicação, fornecedores e influenciadores. O portal ABC da ABC recebeu dois prêmios, um por audiência em destaque e outro por homenagem institucional. O CEO e publisher do ABC da ABC, Alex Faria, falou da importância da premiação tanto para o portal ABC da ABC, quanto para a área de comunicação do grande ABC. Confira! Alex, fale sobre os dois prêmios da noite, audiência de destaque e homenagem institucional. O reconhecimento de 11 anos do nosso trabalho, muito emocionado, vendo a seriedade com que a comunidade ABC Com dá a todos os parceiros de uma forma que reconheça esse trabalho. Todo esse trabalho não seria possível sem os nossos parceiros, nossos patrocinadores que há 11 anos investem em nosso portal, acreditam na nossa mensagem e seguem, continuando apostando nisso, um trabalho sério, ético, competente. Com muito orgulho, agradecemos a toda a nossa equipe, a brilhantada, sempre com os nossos parceiros, com os nossos contratados, com as pessoas que trabalham arduamente durante muito tempo do dia a dia na produção do nosso conteúdo. Hoje temos mais de 120 matérias colocadas no dia a dia. Nenhuma dessas matérias são influenciadas por qualquer motivo externo. O nosso conteúdo é baseado em fatos. Hoje nós temos, em média, um milhão de leitores mensais. Cada leitor, em média, lê 3,4, 3,5 notícias do nosso portal por dia. São os usuários, que denominamos como usuários únicos. Então, temos um acesso inacreditável para a região. 40% dos nossos acessos vêm da região do ABC. Outros 40% vêm da região de São Paulo. 15% aproximadamente do estado de São Paulo. E 5% isso vem do Brasil. Estamos nos tornando cada vez mais participativos no mercado brasileiro. O crescimento de leitores de outros estados é crescente. Esperamos, em 2022, alcançar novos públicos, abrangendo cada vez mais as nossas notícias. Deixo uma mensagem para o pessoal da PCcom. A PCcom, agradeço muito todo o esforço que vocês fizeram. E sei que vocês trabalham com muita ética dentro do que vocês propõem. Espero que continue assim. Tchau, tchau.